E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou hoje a ata da reunião da semana passada, quando elevou a taxa básica de juros em meio ponto para 13,25% ao ano, já sinalizando para agosto o novo aumento da mesma magnitude e um pouco menor. O mercado fez uma leitura diferenciada quanto ao tom deste documento, se indica austeridade maior ou aceitação da dificuldade para derrubar a inflação para a meta do próximo ano, que é de 13,25%. O Comitê admite a necessidade de promover esse ajuste adicional, mantendo os juros em patamar contracionista por mais tempo, ou seja, mantendo a Selic mais alta por um prazo maior que o previsto, para trazer a inflação, projetada em 4%, para algo ao redor da meta. Esse pareceu ser um ponto de maior flexibilidade ao redor e não mais para as metas, como indicava até a reunião anterior. Só que tem, por outro lado, a previsão da Selic mais alta por mais tempo e com esse novo ajuste em agosto. Fato é que o Comitê, assim como o mercado, está trabalhando com muitas indefinições para o cenário inflacionário. Tem a disseminação forte dos aumentos, pressões externas com a alta das commodities, que podem perder força diante das previsões de desaceleração do crescimento global, mas com problemas de escassez de oferta. Mais as incertezas fiscais e impactos de medidas de estímulo do governo, sem se saber ao certo os efeitos de outras iniciativas, como o corte de tributos, além dos reflexos do aperto monetário em outros países, especialmente Estados Unidos. Diante disso tudo, após elevar a Selic, provavelmente, para 13,75% na próxima reunião, o Copom deve dar uma pausa para observação. Laerte.